É o Max novamente DJ BL, DJ Dan tá ligado Billy Duke, Transalp, cortando a avenida na chave No toque os moleque de chave, então deixa o comboio assombrar Billy Duke, Transalp, cortando a avenida na chave No toque os moleque de chave, então deixa o comboio assombrar Se prepara que vai parar a quebrada que o bonde tá passando Assombrou os quatro cantos da favela, quero ver pegar Quem é de longe o barulho é intenso, sabe que provavelmente nosso bonde tá presente Põe pra acelerar, põe pra acelerar O Neteiro é mil e oito nós tem, o Cate bom de mil e cem A nave é o Iman da TENEM, então pode engatar Inovação que ninguém tem, na pista tamo a mais de cem Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar O Neteiro é mil e oito nós tem, o Cate bom de mil e cem A nave é o Iman da TENEM, então pode engatar Inovação que ninguém tem, na pista tamo a mais de cem Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar O Neteiro é mil e oito nós tem, o Cate bom de mil e cem Então deixa o combo é assombrar Se prepara que vai parar a quebrada que o bonde tá passando A sombra nos quatro cantos da favela, quero ver pegar Quem é de longe o barulho é intenso, sabe que provavelmente nosso bonde tá presente Põe pra acelerar, põe pra acelerar O Neteiro é mil e oito nós tem, o Cate bom de mil e cem A nave é o Iman da TENEM, então pode engatar Inovação que ninguém tem, na pista tamo a mais de cem Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar O Neteiro é mil e oito nós tem, o Cate bom de mil e cem A nave é o Iman da TENEM, então pode engatar Inovação que ninguém tem, na pista tamo a mais de cem Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar Com eles não tem pra ninguém, os manda que nasceu pra tocar O Neteiro é mil e cem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto